Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu vou fazer pra vocês, olha, essa salada de lentilha muito gostosa e fica aí uma dica pra fazer no ano novo, tá? É uma delícia, gente, muito fácil, saborosa e muito saudável Enquanto isso, gente, se inscrevam lá no canal, dão like, ativam o sininho, tá bom? Então vamos lá aos ingredientes? Olha, aqui tem uma xícara bem cheia de 250 ml de lentilha, já dei uma lavadinha que eu vou fazer numa panela, eu vou colocar ele pra cozinhar Essa salada, ela é muito gostosa, viu gente? E vale por uma refeição isso aqui, né bem? É, comendo isso aí não precisa comer mais nada Pois é, porque olha, nessa receita vai, tem proteína, tem bacon, legumes, verduras Então é bem completo Então é isso aqui, ó, vamos levar pra cozinhar Não precisa ser na panela de pressão, porque ele não precisa estar muito mole Ele tem que estar meio al dente Então acho que ele vai cozinhar mais ou menos por uns 20, 25 minutos, tá gente? Fica de olho, pra não ficar muito mole Que vai depender também se ele está molinho ou bom Vou colocar um pouquinho de sal aqui na água E vou deixar ele cozinhando Tá? Vou tampar pra acelerar um pouco E aqui, olha, tem meio pimentão pequeno, vermelho, picadinho, o verde e o amarelo Olha que tá bem pequenininho, né gente? Dá pra ver? Ó, então tudo a gente vai usar na salada Aí aqui tem meio tomate Aqui tem mais cebola picada, mas nós vamos usar uma cebola picada Uma cebola pequena picada Bem miudinha, olha Essa cebola, pessoal, picadinha Eu vou passar ela na água Escorrer bem Pra tirar a picância dela, tá? Porque ela vai ser usada crua na salada Aqui vamos usar cheiro verde Clicado É tudo a gosto, tá gente? Aqui, olha, é bacon Cortado em cubinho, bem pequenininho Que nós vamos fritar ele pra usar na salada E um dentinho de alho amassado Tá bom? Então vamos pegar essa cebola aqui, olha Peguei até uma peneira Vou colocar ele aqui na peneira O tanto que eu vou usar Acho que esse aqui tá bom E vou passar na água Tá? Dá uma olhadinha aqui, olha É só passar na água assim, ó Só pra tirar a picância dele Que ele é muito ardido Então é isso aqui só, gente Agora vamos deixar escorrendo Peguei um pimentão aqui dentro Pronto, olha E vamos deixar aqui escorrendo Tá? Assim que cozinhar a lentinha Eu já volto aqui pra mostrar como que faz Enquanto isso, vou deixar o bacon frito, tá gente? É só colocar na panela E deixar ele Bem douradinho Douradinho não, fritinho Olha aqui numa panela Vou colocar o bacon, olha Precisa nem pôr óleo Nada, tá gente? Deixa que ele frita na própria gordura E vamos deixar aqui até ele ficar fritinho Tá bom? É a gosto da minha quantidade Se gosta de bastante, bacon coloca bastante Quem não gosta, não coloca Olha aqui, ó Gente, tá fritando Tá quase bom já Viu como solta óleo? Precisa nem de óleo pra fritar isso Olha aqui, gente Já cozinhou a lentilha? Tá no ponto? Eu vou escorrer agora Escorrer numa peneira Ó, vou deixar ele escorrer bem aqui, tá? Daqui a pouco eu volto Olha aqui, gente Já cozinhou aqui Tá escorrendo Deixa escorrer bem Aí vamos colocar tudo num pote Pra misturar Ó Vou colocar aqui Feito isso, olha Os pimentões É bem simples, tá gente? É uma salada ótima pra vocês Comer no dia a dia Que é bem nutritivo E tem uma data Que é muito bom pra comer também Que é no ano novo, né Bem? Que lentilha Todo mundo costuma comer lentilha, né? No ano novo É Dizem que a lentilha dá sorte Então essa é a maneira de vocês fazerem Diferente, né? O tomate E lembra do bacon que eu deixei fritinho? Tá aqui, ó Coloca até o olhinho dele também Que fica gostoso, tá? Importante Cheiro verde É tudo a gosto, pessoal E tudo conforme a quantidade Que vocês vão fazer Agora eu vou pegar uma colher Que eu vou temperar e misturar Aqui vamos colocar azeite Vamos colocar sal Quem quiser colocar a pimenta do reino Fica à vontade, viu gente? Agora o vinagre Tô usando o de maçã Mas pode ser qualquer um De maçã não É o de maçã, né Bem? É Fizia que fosse de limão Que eu uso os dois Agora vamos misturar Vou dar uma provadinha aqui Pra ver se tá bom de tempero Como é que tá? Faltando um pouquinho de sal Não vai errar a mão no sal, hein gente? Porque isso aqui salgado é terrível Prontinho, gente Viu como é simples? Simples, bonito Gostoso E saudável Tá? Agora eu vou colocar numa Numa saladeira aqui Pra ficar bonitinho Bonito, né? É um prato bonito, né? Bem colorido Isso é saudável, gente Agora quem é vegetariano, gente É só não colocar o bacon, tá? Que ele fica gostoso do mesmo jeito Eu gosto de colocar o bacon fritinho Porque dá uma crocância Pronto, olha aqui, ó Eu esqueci de colocar a cebola na salada Tá? Pra finalizar Então eu vou finalizar aqui Ó É só colocar a cebola Tá? Vou colocar um pouquinho mais de azeite Em cima da cebola Um pouquinho de sal na cebola, né? Vou misturar bem de leve Na verdade É mais fácil Se eu tivesse colocado antes Pra não mexer aqui na Na finalização Pra não ficar feio, né? Deixa eu fazer com cuidado Depois a gente dá uma limpadinha Pronto, gente Olha aqui Coloquei já na travessa Viu como fica bonito? É uma delícia isso aqui, hein? Eu vou provar agora Vou provar Aqui mesmo rapidinho Hum Gente Façam Porque é muito gostoso Tá bom? O meu Ficou muito bom O de vocês vai ficar melhor ainda Tá bom, pessoal? Até Até a próxima